Olá, pessoal! Bom dia! Tudo bem com todos vocês? Tudo jóia? Bom dia à nação, à nação brasileira. Bom dia a todos os amigos que nos acompanham no canal DRM, o canal dos livros apócritos. Nós estamos aqui, pessoal, firme e forte, todos os dias, entendendo sempre uma mensagem de amor, de carinho, de fé, e tentando passar alguma coisa para todos vocês. Meu bom dia especial vai para todos os magistrados hoje, para os juízes, aquelas pessoas que cuidam dos direitos das pessoas, que fazem o julgamento das pessoas juízes, os promotores, os advogados, os promotores públicos, os advogados. Então, essas pessoas do magistério, essa pessoa que comanda essa área da justiça, todos ligados à área da justiça, o meu bom dia especial para todos vocês. Bom dia também para todos os trabalhadores, em geral, todos os trabalhadores da nação brasileira, as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, nos vendo nesse momento, não só do Brasil, mas do mundo. A nossa mensagem está chegando agora a muitos países, a muitas pessoas, e esse amigo que vos fala, Denilson, esse apresentador, e nós estamos aqui para falar das novidades, estamos aqui para mostrar e relatar para você algo que talvez vocês não estejam acordados ainda. E hoje o tema vai ser sobre discriminação e preconceito. Discriminação, preconceito e escravidão. São três palavras que estão ligadas intimamente. Discriminação, preconceito e escravidão. Nessa semana nós tivemos aí um episódio sobre um preconceito muito grande com o funcionário de uma loja de eletrodomésticos, todos ficaram sabendo, inclusive passando nas redes sociais, na TV aberta, sobre duas pessoas que adentraram uma loja e estavam procurando o gerente da loja. E só porque esse gerente se apresentou como um cidadão de cor, de escura, houve uma discriminação para a cor da pessoa. Volta e meia isso está acontecendo com as pessoas. Volta e meia isso acontece, não só no Brasil, mas no mundo. No mundo acontece. Veja bem, pessoal. Escravidão. Vou falar um pouquinho da escravidão para vocês. O que é escravidão? Para você ter uma noção, pelo menos essa noção que eu tenho, eu vou passar para você agora e depois eu vou falar bíblicamente para vocês, porque eu tenho algumas anotações, alguns rascunhos que eu fiz, para que eu pudesse tentar entregar isso para vocês de maneira um pouco clara, de maneira um pouco bem clara para vocês. Como se deu a escravidão no mundo? Você sabe que o homem passou por uma evolução. O homem antigamente se reunia com a família dele, então ele caçava e ali na família dele ele alimentava a família. Então o homem foi galvando coisas maiores e foi crescendo. Dá licença um minutinho. Só um minutinho, pessoal. Foi crescendo. O homem foi crescendo, foi aumentando a quantidade de homem. E daí surgiu a necessidade de domínio. Ele já não queria. Ele dominou fogo, ele dominou a caça, ele conseguiu arrumar meios para caçar, para sobreviver. Ele já tinha dominado os mares. Então assim, ele já estava evoluindo. E à medida que o homem foi evoluindo, ele foi querendo alcançar mais e mais. A caça já não era mais um atrativo para ele. Então ele queria dominar sobre outros seres humanos. E daí surgiu a escravidão. A escravidão surgiu depois da guerra. Então na guerra existiam os ganhadores e os perdedores. E os prisioneiros de guerra, preste atenção nisso que eu vou falar para você, os prisioneiros de guerra, eles deveriam ser mortos. Todo prisioneiro de guerra deveria ser morto. Aí teve um montão de convenção no mundo aí, convenção de que eles se reuniram e falaram assim, ah, tem ele o prisioneiro de guerra, e o prisioneiro de guerra, ele não pode sofrer maus tratos. Ele vai ser tratado como um escravo. Ele perdeu a guerra. Então, já começou a entender? Guerra, escravos. E os escravos, eles estavam submissos aos seus senhores. Inclusive, pessoal, a Bíblia Sagrada, ela retrata isso em algumas passagens. A Bíblia é que é imperceptível, né? As coisas são imperceptíveis. Eu vou ler os versículos para vocês, e você vai entender que é como se fosse um escravagista falando para os escravos. E por isso que os escravagistas, eles tinham nos escravos, todo o seu ódio, a sua raiva, toda a discriminação em cima do escravo. O escravo não é nada. O escravo é como se já estivesse morto. Era para ele morrer, porém, o senhor dele permitiu que ele vivesse. É como se fosse um espólio de guerra. Você está ali, mas o que perdia a guerra teria que servir àquele que ganhou a guerra. Aqueles que lutavam na guerra, combatiam, esses morriam. Então, é assim hoje na sociedade. Tem pessoas que preferem ficar no anonimato, preferem não falar nada, preferem não contar nada. Por exemplo, o nome Jesus. Vamos voltar sempre para o nome Jesus para vocês entenderem. O nome Jesus. É muito mais fácil a pessoa que está dentro do sistema evangélico aceitar o nome Jesus, porque foi imposto para ele, porque existe uma força que impõe esse nome para as pessoas. É muito cômodo ela ficar aceitando o nome Jesus, quando, na verdade, o nome verdadeiro foi ocultado. O nome verdadeiro foi escondido. Escondido por quem? E por que esconderam esse nome? E por que não contaram a história verdadeira verdadeira desse nome que foram trocados? O nome foi trocado. O nome Jesus foi trocado. Ou seja, o nome era Ia Roxua, aí alguém, alguém pegou e trocou o nome para Jesus. A história era uma. Era uma história. E trocaram a capa da história. Por que alguém fez isso? Por que alguém trocou isso? Porque dentro da religião também existem os senhores escravagistas. Existem aqueles que querem as pessoas escravas, servindo ao bel prazer dessas pessoas. É muito interessante. Eu estou falando do assunto, isso é só uma introdução, pessoal. Porque eu vou ler a passagem bíblica e eu quero que você repleta comigo, comece a pensar. Você pensando, você se torna forte, pessoal. Os pensadores, eles se tornam fortes. Eles começam a questionar. Quando você começa a questionar muitas coisas, então você começa a ir atrás do saber. Por que existe a palavra escravidão? Por que existe a palavra descriminalização? Por que existe a palavra preconceito? Preconceito. Um sentimento hostil de indiferença. É como se aquela pessoa que você estivesse passando dela estivesse suja, imunda, fedorenta. Quando, na verdade, pessoal, presta atenção, todo ser humano, todo ser humano, se você for num ML, se você vê uma autópsia de um corpo humano, seja para todo mundo, seja rico, seja pobre, o ser humano é a mesma coisa por dentro. Todos eles têm tripa, têm fígado, rins, alguns a gente tirar, né? Pulmão. Eu conheci uma pessoa ontem, paz, meus senhores, não vou falar o nome dessa pessoa, essa pessoa conversando comigo, ela fez nada mais, nada menos do que eu acho que umas 20 operações. Ela tirou o pulmão dela todinha, ela só tem um pedacinho de pulmão. Você sabe o que a pessoa passar por várias operações, uma cirurgia? Tudo está ligado àquilo que eu quero falar da semana hoje, tá, pessoal? É só para você entender a linha de pensamento. Então, ela passou por muitas cirurgias, pessoal, muitas cirurgias. E ela estava lá firme e forte, sabe? E falando para todo mundo, ó, eu quase morri, estou vivo aí. Tem pessoas que às vezes dá um tropeção e morrem. Então, assim, a gente fica olhando o ser humano, o ser humano não é nada, pessoal. Nós, eu, você, não somos nada. Um resfriado, uma gripe, uma tosse, um empurrãozinho, você pode morrer. E por que as pessoas fazem tanta questão de menosprezar as outras pessoas? Por que as pessoas fazem questão de perseguir as outras pessoas? aí, eu fico imaginando, eu fico pensando, só porque a pessoa tem uma condição social melhor, porque ela tem o, ela detém um pouco do dinheiro, né? Um pouco desse poder aquisitivo maior. Então, nós vamos ler algumas passagens aqui. Eu estou com uma cola aqui, pessoal. Essa, essa, esse vídeo vai ser brevezinho, né? Porque eu estou tendo problemas aí na hora de editar os nossos vídeos, né? O tema é esse aí, tá, pessoal? Discriminação, escravidão, o tema é esse aí. Aí, aqui eu tenho três passagens que você pode ler em casa, porque eu não vou ler todas elas. Está em Colossenses 3, 22, Efésios 6, 5 e 1 Pedro 2, 18. Vou escolher uma dessas aí para me ler para vocês. O Gaio, o Gaio que era um jurista romano, ele falava que os escravos, né? Os escravos que Roma dominou sobre o mundo eram como se você já tivesse morto. Ele já morreu, ele está ali só para servir. Então, pessoal, como está forte esse sentimento de discriminação, né? Discriminação por causa da cor, por causa da etnia, por causa da regionalidade, por causa da região onde a pessoa mora, por causa da condição financeira financeira da pessoa, essa discriminação é grande entre os seres humanos. Vamos ler a passagem? Eu vou dar uma lida na passagem para vocês. Ela está no livro de Êxodo. Ah, no livro de Êxodo, pessoal, está contando aqui a história que o povo israelita, o povo também tinha escravo, sabia? O povo israelita tinha escravo? É. Inclusive, tinha a lei do escravo, né? Se o escravo trabalhasse por sete dias, o escravo era libertado. Essa lei de escravo, pessoal, ela vem há muito tempo no mundo. Ela acontece há muito tempo no mundo. E o trabalho, ele vem substituir aquela escravidão que tinha antigamente. Você serve a pessoa com os seus préstamos, que é um tipo de escravidão, e a pessoa remunera essa pessoa. Então, todo esse sistema, ele foi criado para poder a moeda, né? Se fortalecer no mundo. Porque antigamente, a moeda de troca era o trabalho. Então, eu tinha um pato, você tinha um frango, eu queria o seu frango, eu trocava ele com você. Então, esse era o sentido da troca da moeda. Hoje, a moeda, o dinheiro, ele está escravizando as pessoas. Porque com o dinheiro, você está comprando tudo. Com o dinheiro, você compra casos, você compra carro, você compra quase tudo hoje. Tem pessoa até vendendo terreno no céu com dinheiro. comprando bênção do Criador com dinheiro. Obriga as pessoas a fazerem voto achando que aquele que criou o céu e a terra precisa do dinheiro. Ainda diz que ele só vai abençoar se a pessoa der o dinheiro. Isso é muito forte, pessoal. É só para você raciocinar. Isso é para você pensar. Começar a pensar. Porque os pensadores, eles incomodam. Vamos ler a passagem de Efésios? Eu vou ler a passagem de Efésios para você ter uma noção. Efésios 6, 5. Vamos lá no livro de Efésios para a gente terminar já esse videozinho curto. Efésios 6, 5. Vamos lá. Você está com a Bíblia aí? A Bíblia, pessoal, ela... a Bíblia, ela é a palavra do Criador, né? Mesmo adulterada. E o galo está cantando solto aí, ó. Esse galo aí, rapaz, eu vou te falar, ele tem uma penima comigo. Já virou meu mascote já aqui. Ele canta, todo vídeo ele canta. Aí está dizendo aqui, ó. Em Efésios 5, capítulo 5, versículo 6. Deixa eu ver aqui se é 5, 6, 5. 5, 6. É, Efésios 6, versículo 5. Aqui está dizendo assim. Olha só como é que o pensamento está na Bíblia. Traduzida pelo João Ferreira de Almeida, ó. Aqui, ó. Vós, servos, obedecei aos vossos senhores na carne, com temor e tremor na sinceridade do vosso coração com Cristo. Não dá a impressão, quando você lê essa passagem, que alguém está tentando dizer que a pessoa tem que servir. Aí as pessoas vão para os templos religiosos. lavar tempo religioso, pintar tempo religioso. E tem gente usando dessa palavra. Dominar sobre as pessoas e ordenar as pessoas que elas sejam sujeitas à ordem de ser humano, de homem. Não dá a impressão disso aqui? Que há um sistema escravagista, alguém escravagista, com o pensamento escravagista que falou sobre os servos, porque a palavra servo é de servir. E voltando só um pouquinho àquela primeira situação que eu falei com você, discriminação, pessoal, hoje, as pessoas que estão na condição menor ou a condição por causa da sua cor, por causa da sua condição financeira, essas pessoas estão sofrendo muito mais. Elas estão sendo humilhadas. E paz nos senhores, às vezes não é para uma pessoa só de cor diferente, não. E a discriminação, pessoal, é inerente à cor. Tanto, claro, com um poder aquisitivo maior, existe uma probabilidade maior de mandar, né? Então, mas tanto preto tem uma discriminação para branco, como branco tem para preto. Mas não é só branco e preto. Tem discriminação de tudo quanto é tipo, de magro com gordo, de gordo com magro. Quando a pessoa vê uma pessoa muito magra, ela discrimina... Ih, eu estou com essa palavra ruim para sair, hein? Ela tem uma discriminação para aquela pessoa que é magra ou aquela pessoa que é gorda, né? Aquela pessoa que é gordinha tem uma discriminação para ela. A pessoa que é nordestina, por exemplo, os nordestinos também que são muito discriminados. A pessoa que é... Vamos supor, a pessoa que é gaga, a pessoa que não fala direito. Então, a discriminação está inserida dentro da sociedade, pessoal. E nós temos que tomar muito cuidado, nós, seres humanos, para não discriminar outra pessoa. O nosso Salvador não discriminou ninguém, pessoal. Ele aceitou todas as pessoas do jeito que ela é. Do jeito que ela veio, ela tem que ser aceita. E esse sistema, o sistema de discriminação, está ligado intimamente à escravidão, que está ligado intimamente àquele preconceito que as pessoas têm. Isso é uma palavrinha rápida para todos vocês, para vocês repetirem, pensarem e olharem essas três passagens que eu passei para vocês. Dá uma consultada lá. Colossenses 3,22, Epédio 6,5 e 1 Pedro 2,18. Todas elas falam sobre servo fiel. Pessoal, no sábado, no sábado, nós vamos fazer uma live ao vivo a partir das 22 horas. Se tudo correr certo e o altíssimo permitir, vamos fazer uma live. Eu espero, nós vamos treinar hoje, eu, o Júnior e a Jéssica, para a gente poder entregar para vocês sobre o terremoto. Não perca, pessoal. A gente vai trazer uns relatos aí muito fortes sobre terremoto, pessoal. Vamos preparar o coração das pessoas? Quando a gente diz preparar, não é só na palavra, não. É com ações, né? E quem estiver preparado, larga na frente, tá? E nós vamos falar sobre isso no sábado à noite, sábado, 22 horas, nossa live. Não perca. Você que tem compromisso aí que pode nos assistir, então nos assista. E, pessoal, continue aí se inscrevendo no nosso canal. Nós precisamos do seu like, da sua inscrição para que esse canal continue a crescer. Tá bom, pessoal? Um forte abraço para todos vocês que todos tenham uma ótima quinta-feira. Até já, pessoal. Até qualquer momento, né?